Oi Papai Noel, o bagulho é o seguinte mano Seu segue tá ultrapassado mano, pô, cê não tem mais drip Seu drip cê tem que pegar a visão Papai Noel Dingle bell, dingle bell, dingle bell hype Papai Noel, trajado de nice Veio com saco, cheio de gays e lindas Pra você e pra mim Ok